Fim de tudo pra chamar do Atenção Carro e jogo, fiz o último histórico Chegou essa no forte via de imediação Desconfinei que tava certo Ela faria o tema que não tinha certo Então o cheiro também faz Eu não lembro que não tem que canse Eu que consigo, já não quero Parecia tão de cheiro Quando depois do seu lar É o começo do ano de um ano de um ano Só fez o terceiro que estava dedicando E o desastre o cimento é repetitivo Mas o mundo se dá de cumprir o último E atrás de outra vez, acaba desiludindo Você é diferente de novo, agora acertou Conheço de novo Já que sério me desculpe Se não me faz o que pode Se não me faz o que pode Se não me faz o que pode Beleza!